Floricultura e paisagismo. Boa tarde, segunda-feira sua linda boa tarde, três lagos mais uma semana começando na minha companhia, mais um mês começando, estamos na primeira semana do quarto mês do ano, a gente tá voando, mais uma semana começando, uma semana de oportunidades e eu quero fazer companhia pra você aí na sua casa, no seu local de trabalho, de onde é que você está me acompanhando, é de casa, é do consultório médico, é do comércio, é do seu local de trabalho, por favor, fique à vontade pra interagir aqui comigo, estamos ao vivasso pela sua TVC, HD Canal 13.1 e ao vivo também com transmissões de lives nas nossas páginas, no arroba JP News MS, no arroba Cultura e TVC, são duas lives que estão acontecendo ao mesmo tempo no Facebook, só aproveita, já segue, já curte, comenta, compartilha, faz essa live chegar pro montão de gente e manda aqui nos recadinhos, interaja comigo, manda também o WhatsApp no 996-697-152, hoje é dia 4 de abril de 2022, segunda-feira, dia do nosso quadro Segundas Intenções. Hoje a pauta envolve aí os adolescentes de casa, viu? Os monstros que assombram os adolescentes, que fase difícil na nossa vida, né? Tem também fofoca com Mário Verdano, babados e boatos, tem prêmio, tem muita informação, muita coisa boa, fica aqui comigo até o final, viu? Vamos de Segundas Intenções? Só te explicando rapidinho, tem adolescente aí na sua casa? Você que me acompanha aí de casa é um adolescente? Vou confessar que aqui dentro do nosso estúdio, hoje tem uma adolescente, tem a sobrinha da minha convidada, viu? Adolescente é uma fase difícil, complicada, né? O adolescente pensa que é dono do próprio nariz, porque já não é mais criança, mas não tem autonomia nenhuma pra nada, porque também não é adulto ainda. E entre os pais? A relação fica complicada, até o casal, né? Marido e mulher podem, por vezes, ficar mexidos. Bom, nós vamos conversar com a psicóloga Fernanda Monteiro sobre esse assunto, que também, inclusive, é tema de filme. Roda a vinheta, você vai entender tudinho. Bom, já estou aqui sentada ao lado da minha convidada do dia, a psicóloga Fernanda. Fernanda, boa tarde, seja bem-vinda aqui em casa. Você que já é de casa? Ai, já sou de casa e me sinto à vontade demais aqui. Completamente. Hoje, Fer, o nosso bate-papo, como eu comentei inicialmente, é a respeito dos adolescentes, né? Uma fase difícil, tanto pro adolescente, quanto pros pais na formação, na educação. Mas o nosso fio de condutor desse bate-papo é o filme Ready, Crescer é uma Fera. Nós temos, inclusive, produção, um trailer desse filme, que é uma produção da Disney. Muita gente já acompanhou. Eu aproveitei o fim de semana pra assistir. Eu também. E se você aí de casa ainda não assistiu ao filme, nós vamos exibir agora o trailer pra você entender um pouquinho, pra também não ficar boiando na entrevista. Vamos acompanhar juntinhos? Pode soltar. Bom, então aí, esse é o trailer do filme, né? E a gente vai acompanhando a protagonista, que tem 13 anos, e ela vai se transformando numa fera, à medida em que algumas emoções vão aflorando, né? O mico dos pais, a raiva, a vergonha. Aí ela se transforma nesse personagem que a gente vê nessa fera, e tem toda uma história por trás da cultura oriental. Aí tem também um outro lado, né? Das amizades, dos paqueras, do namoro, né? Que são universos típicos da adolescência. Bom, então tá bom, produção? Obrigada. Podemos voltar aqui com a minha convidada. Fer, então tá, esse é o nosso fio condutor, esse filme, que eu vou abrir meu coração. Esperava mais. Sério? Sério, não gostei. Achei que houve por vezes ali algumas inversões de valores, mas tudo bem. Vamos lá, minha opinião pouco importa aqui. Eu assisti o filme esse fim de semana com a minha filha, que inclusive tem 12 anos. Ah, pertinho ali da minha linda. Olha só, quantas identificações rolaram ali nesse momento de filme. Mas é interessante porque existe uma teoria que trata sobre alguns sintomas da adolescência. E eu consegui identificar vários durante esse filme. Então vamos lá. Podemos pontuá-los. A adolescência por si já é uma fase complicada, né? Então assim, são muitas mudanças. E aí tem um autor, o nome dele é Maurício Quinobel, e ele fala sobre a síndrome da adolescência comum. Da adolescência normal. O que quer dizer isso? Ah, quer dizer que é uma doença? Não, quer dizer que é um conjunto de sintomas que são muito parecidos em todos os adolescentes. Embora cada adolescente tenha a sua individuação, tenha o seu processo individual, né? Não quer dizer que todos vão manifestar a adolescência da mesma maneira. Mas é muito comum. E são 10 sintomas. E eu consegui identificar vários nesse filme. Eu falei, meu Deus, estou com uma adolescente aqui do lado. E quais são os principais sintomas? Olha, eu anotei aqui para não esquecer nenhum. Pode colar à vontade. Então vamos lá. O primeiro, busca por si e a identidade. Dois, tendência grupal. Então, necessidade de intelectualidade e fantasiar. A gente vê várias cenas do filme, ela fazendo desenhos, fantasiando situações, né? Como é típico do adolescente, né? Isso, crises religiosas, deslocação temporal. Que é aquela questão de que o tempo para o adolescente, ele é diferente do adulto. Então, para o adolescente é muito mais imediato preparar a roupa para uma festa que vai acontecer daqui a um mês, do que lavar a louça ou arrumar a cama que o pai pediu, que a mãe pediu. A evolução da sexualidade, né? Que também coincide com a questão dos hormônios, do início da puberdade biológica. Atitude social reivindicatória. E sabe, a natureza é muito sábia na questão da adolescência. Porque o adolescente, durante esse período, é quando ele está aprendendo a resolver seus próprios conflitos. Então, até o que a gente chama de rebeldia faz parte dessa fase da adolescência. É a maneira como ele está se descobrindo no mundo, para ele poder resolver os seus problemas depois como adulto. Então, ele precisa aprender a reivindicar. Mas, às vezes, os pais não estão preparados e entendem isso como uma rebeldia. O que vai variar também de acordo com o ambiente familiar. E também com a demanda. Sim. Contradições sucessivas nas manifestações de conduta. Ele age de um jeito hoje, de outro jeito amanhã. Ou, daqui a cinco minutos, ele já está comprando totalmente diferente, né? É o que a gente chama de ser volúvel. Porque ele ainda não descobriu a sua identidade. Ele ainda não descobriu os seus valores. Internalizou os seus próprios valores, né? E a separação progressiva dos pais. E constantes flutuações de humor e ânimo. É muito comum todos esses sintomas dentro ali da adolescência. E eles podem acontecer junto ou separadamente, em cada fase que o adolescente está vivendo. E no filme, o que a gente pôde identificar? Aliás, o filme, apesar da minha opinião, né? Mas não é que eu não tenha gostado do filme. Eu acho que vale, sim, como você fez, né? Colocar a sua filha pré-adolescente, colocar os adolescentes do lado dos pais. Assistir junto em família. Eu acho que seria um exercício maravilhoso para se fazer em casa, entre pais e filhos. E daí, o que você conseguiu observar no filme como os principais monstros aí dessa personagem, né? Da Melinda, que é a protagonista do filme. E que, por vezes, a gente traz isso também para os lares aqui de casa. Olha, eu acho que, na verdade, não existem vários monstros. Existe um monstro, que é a inteligência emocional. Todos eles voltam para essa questão. É a falta de diálogo. É a mãe que não estava sabendo lidar com essa separação progressiva dos pais. Ela queria colocar a filha ali numa bolinha e fazer com que ela agisse da maneira que ela acredita ser o correto. Mas que, na verdade, a mãe estava impondo aquilo à filha, por medo da filha repetir seus próprios erros. Então, isso acontece muito. As flutuações de humor, né? A questão da filha não se sentir segura para trazer para os pais os seus interesses, as coisas que ela gosta, que são, que chamam a atenção. Porque os pais acabavam tolindo, né? E julgando a questão das músicas. E aí, ela não se sentia segura. Então, ela começou a mascarar suas emoções dentro de casa. As próprias amizades. Exatamente. A tendência grupal fortíssima, né? Ela transferiu, até tem uma parte no filme, sem querer dar spoiler, que ela fala assim, eu penso nas pessoas mais importantes para mim, para eu poder me acalmar. E aí, a mãe acredita que está pensando nela, mas, na verdade, ela está pensando nas amigas. Porque, nessa fase, eles têm essa tendência grupal, essa tendência de remeter ao grupo aquela dependência emocional que antes era dos pais. Porque, no grupo, ele tem liberdade para se expressar. Tem liberdade para dizer o que gosta, o que não gosta. E fazer o que tem vontade. Tem liberdade para ser ele mesmo. Até porque as pessoas próprias desse grupo vão estar ali se identificando e tendo gostos parecidos. E, por isso, também, ele acaba se submetendo às regras do grupo. Porque ele acredita que aquele grupo nunca vai se dissolver. Eles vão ser amigos para sempre. Nunca vai haver nenhum conflito entre eles. E como que, por vezes, também, né, Fer, o adolescente, ele se identifica com aquele grupo, mas ele não consegue fazer parte. Então, por exemplo, se eu sou novata na escola, vim de transferência de uma outra escola, eu não consigo entrar naquele grupo, eu não consigo me misturar com aquela turminha, por mais que eu me identifique com aquelas pessoas. E aí, como que esse adolescente tem que trabalhar, tem que lidar com isso? Então, é importante nós entendermos que, na verdade, a grande questão não é o grupo. É o adolescente. É a questão da inteligência emocional. Mas o adolescente, ele é arrogante. Ele não tem. Ele é limitado. Exatamente. Mas ele é capaz de buscar por isso. Então, assim, deixar a porta aberta em casa, para que o filho possa desabafar, para que o filho possa trazer essas questões. Porque, na maioria das vezes, os pais não vão ter noção do que está acontecendo. Porque o adolescente fica com medo de trazer essas questões para a família. E, por exemplo, a gente viu no filme uma situação em que a mãe descobriu uma situação e foi parar lá na escola. Então, como que eu vou dizer para os meus pais isso? Mas os pais ficam tentando controlar e velar sobre tudo. Então, o adolescente acaba não trazendo essas questões e guardando para si, o que gera grandes transtornos emocionais. Nesse momento, entra a importância da família orientar para a questão da inteligência emocional. Para que o adolescente tenha um espaço de escuta, mesmo que não seja com os pais. Por isso, a importância de ter profissionais na escola, para que o filho consiga, a criança, o adolescente consiga buscar em outra pessoa que possa escutá-lo, que possa ouvir, aconselhar e direcionar. E, assim, dentro de casa nós podemos reforçar que não é porque aquele grupo você não se encaixou. Sempre haverá um lugar para você. E aqui dentro de casa há um lugar para você. Então, deixar em aberto, mostrar para o filho que ele tem oportunidade de buscar isso de alguma maneira. Para que ele possa adquirir a inteligência emocional. É importante que os adolescentes entendam. E até você comentou da adolescente que está aqui conosco hoje. Nós viemos no caminho de Brasilândia aqui, discutindo sobre a necessidade da inteligência emocional. E eu dizia para ela assim, se você identificou essa necessidade, é você que precisa buscar. Você não precisa transferir para o outro, esperar que isso venha dos seus pais, esperar que isso venha de outras pessoas. Você é capaz de buscar por si só a inteligência emocional que você precisa encontrar para lidar com seus conflitos. E os pais também, né, Fer, entender que os filhos estão, de fato, crescendo. Estão crescendo. As crianças estão em uma fase de transição. E que logo vão atingir a maioridade, que vão caminhar sozinhos, que vão se tornar adultos. Então, que sejam adultos fortes, maduros, resilientes, emocionalmente, né? Adultos formados. Não um adulto fraco, vulnerável, que sempre vai recorrer para o colo da mãe. Isso vem dos estilos parentais também, né? Nós temos aí os pais que são autoritários demais, que eles vão acabar gerando filhos rebeldes. filhos inseguros, ou os pais que são flexíveis demais, permissivos demais, e vão acabar gerando filhos que são intolerantes à frustração. O negócio é a educação em casa, ela precisa ser firme, mas gentil. Isso. Com a flexibilidade, com o equilíbrio necessário. O diálogo entre os pais, entre pais e filhos, não pode ser um interrogatório. Como foi na escola hoje? O que você fez? O que você deixou de fazer? Onde você estava? Onde você não estava? Isso não estabelece diálogo. Isso é um interrogatório. E aí os filhos, muitas vezes, por serem questões tão abrangentes e tão incisivas, eles não conseguem estabelecer uma relação com os pais. E é isso que fecha as portas. É verdade. Fer, muito obrigada. Nosso tempo, infelizmente, se esgotou. Olha, se deixar, a gente tá agarela a tarde inteira. Você sabe. Olha, tem muita coisa pra falar sobre esse assunto. Fer, obrigado de coração. Sempre bem-vinda aqui em casa e te espero mais vezes, viu? Ah, eu voltarei com certeza. Assim espero. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta tem Mário Verdun. E você quer apostar se hoje ela vai falar de Big Brother? Aposta aí comigo. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts, 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. O maior lançamento de casas em Três Lagoas. Filas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento. Zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499,00. E documentação será grátis. WhatsApp 41-99105-0041. Um empreendimento com a qualidade TECOL. Já estamos de volta com a casa sua desta segundona. Faça sua segunda uma semana de primeira. E eu vou mandar beijo para a Laís e Anne, que está pedindo beijo. Não, mentira. Está pedindo abraço. Manda um abraço para mim. Um abraço. Um beijo. Todo carinho para você. Quem também está comigo na live é a Vera Costa, dando boa tarde. Elas, duas lindas, na nossa live do JP News MS. E quem está comigo na live Cultura e TVC? Diz aí, Ricardo. E o Nilson. E o Nilson, morador do Vila Piloto 2, também mandando boa tarde, dando as caras por aqui. Manda você também recadinho aqui na nossa live. Manda selfie, manda vídeo, manda zap. Fica à vontade, os nossos canais de contato aqui abertos para a comunidade o tempo todo, viu? E agora é hora que eu descanso minha língua, porque Mari Verdun foi a dela para trabalhar. Eu só queria dizer que Mari Verdun, se a gente tivesse o mesmo empenho, a mesma força que temos aqui no Babados e Boatos, lá na academia, a gente já estava Maromba, Hortona, Paniquete. Roda a vinheta, Babados e Boatos. Os Babados e Boatos. A casa é sua, a casa é sua, o seu IPVC. Maristela, eu sou na 1, estava olhando para a câmera 3. Maristela Paniquete é a nossa bandeira para 2022. Vamos tonificar os músculos da língua? Vamos. E do abdômen? Ai, aí já é mais difícil. Ai, aí já me cansa. Tem que ir para a academia. É, tem que trocar de roupa, da língua não. Na língua a gente já acorda pronta. É só uma hidratação, né? Exatamente. Vem e pronto, já resolve. Boa tarde, amiga Mari. Boa tarde, Tati. Boa tarde a todo mundo que está aí nos assistindo. Ai, amiga, nossa, tomara que em 2023, tomara. Está bem aí, né? 2022 está muito em cima. Está muito em cima, não dá. Já foi. Já estamos em abril. Exatamente. Sem noção. Mas a boa notícia, estamos no outono, tem o inverno, é preparatório para o verão. Amém, sim. Amém. Então, assim, a gente tem aí alguns 4, 5 meses para dar aquele preparo, amiga Mari. Eu juro que eu vou tentar. Eu estou tentando. Nós estamos tentando. Nós. Ela está jogando aqui para cima de mim, mas é nós, tá? Santo Deus, tá bom. Vai, vamos falar da vida dos outros. Vamos, amiga. Porque é para isso que esse quadro existe. Exatamente. Eu quero começar aqui falando de uma notícia... Vai ter BBB? Ah, vai. Vai, com certeza. Eu ganhei a aposta. Ainda que é... Já que você falou de BBB, nós já começamos a falar de BBB, mas não é uma notícia tão assim bacana, né? Que é a respeito do acidente que o Rodrigo Mussi, participante desse BBB 2022, sofreu na última quinta-feira, no dia 31, né? Foi uma notícia, assim, muito assustadora para nós, mas hoje eu quero trazer notícias boas. Com esse acidente, ele teve múltiplas fraturas pelo corpo, né? Ele teve também traumatismo craniano e também teve uma lesão na coluna. Mas ele já passou por duas cirurgias, que foi uma na perna, nas pernas, né? Também foi uma na cabeça e ele já está reagindo. Mas, Tati, o que eu quero falar também é sobre a Vitube. Ela que está ajudando nessa recuperação, nesse tratamento dele, né? Porque o Rodrigo, ele era famoso, assim, familiares e amigos, cidade onde ele mora. Mas depois que ele entrou no Big Brother, a família ainda não estava sabendo lidar com tanta fama. Fama, haters que ele também tinha, porque ele foi o segundo eliminado na casa e o maior julgamento dele é que ele era muito jogador, ele não pensava em nada, apenas em jogar. E em alguns posts que eu estava vendo ali do pessoal que participou do BBB, que já saiu da casa, né? Óbvio, a Bárbara comentou que ele tinha falado com ela no dia do acidente, que ele só estava de saco cheio com alguns haters, que ele estava cansado, né? Então, se o pessoal que assiste, que acompanha, puder, assim, reverter isso, né? Exatamente, mudar o discurso. Em orações, em... Boas vibrações. Boas vibrações, obrigada, amiga. Pra ele, eu acho que isso ajuda. Com certeza. Muito, muito. Ele vai ficar muito feliz quando ele acordar. Eu não sei se ele já foi desentubado, ele estava passando pelo processo, é um processo muito... Delicado. Delicado, né? Porque tem toda a reação do paciente. Eu não sei se ele já acordou, mas ele estava reagindo super bem às cirurgias e ao tratamento aí depois do acidente. Vai ficar tudo bem, se Deus quiser. Se Deus quiser. E eu queria compartilhar que no dia, na noite, né, em que houve o acidente, na madrugada de quinta pra sexta, né? Minutos antes, e isso aqui fica uma reflexão, né? O quanto que a vida, de fato, é efêmera e a gente não é dono de nada, né? É verdade, amiga. Minutos antes, ele havia postado que ele estava com os amigos em um estádio de futebol acompanhando o jogo do São Paulo, festejando, comemorando com amigos e minutos depois, após a partida, ele se envolveu nesse trágico acidente. A gente daqui, claro, fica na torcida, mandando, emanando boas energias. Boas energias. Vai dar tudo certo. Próximo pra gente sair dessa vibe. Próximo, amiga. Vamos falar agora, sim, de paredão falso, de BBB. Na semana passada, aí tá as fotinhas do último paredão que eu trouxe, né, pra galera. Tinha a Carla Dias, aí o dono do paredão todo boninho. Ele tinha falado na semana passada, mas ele não tinha dado data, né? Como foi uma correria nesse último final de semana, aconteceu uma formação de paredão na sexta. No domingo já teve a eliminação que foi da Eslovênia. E já montamos um outro paredão que, no caso, esse é o paredão falso, né? Nesse paredão 2022, nós temos a Lina, né? Aquela é a Carla Dias. Aquela é a Carla Dias, o ano passado. Lembra que ela que foi pro paredão falso? É verdade, lembra. Nossa, como rendeu, né? Rendeu. Assim, rendeu algumas coisas que ela não fez nada, né, dentro da casa. Mas rendeu exatamente isso, que ela não fez nada. Mas, desse ano, quem está no paredão é a Lina, porque ela foi indicada do PA, né? O PA é o novo líder. Aí, teve o contra-golpe, ela puxou o Gustavo. Aí, durante a prova do líder, teve 100 mil reais, né? Da empresa que estava patrocinando a prova do líder, isso mesmo. Então, e teve mais 100 mil de sorteio. Quem ganhou 100 mil de sorteio foi a Jessi, e ela tinha o poder de indicar mais uma pessoa. Então, ela indicou o Arthur. Indicando o Arthur, teve a votação da casa, que empatou entre o Eli e o Scooby. Como o PA é amigo do Scooby, ele optou por deixar o Eli. Então, temos um paredão falso, quádruplo, entre Lina, Gustavo, Eli e o Arthur. O que for mais votado, todo mundo vai entender que está indo embora. E, na verdade, está indo para um quarto com acesso restrito, um quarto VIP. Pois é, e esse tem super poderes. Ele volta. Ainda não sei que dia que ele volta, né? Mas, ele volta, mas ele tem super poderes. Tem como tirar todo mundo do VIP, por na xepa. Tem vários poderes lá, bem legal. Eu, antes que você me pergunte... Já vi no seu Instagram, para quem eu voto. Sou o time Arthur, mas pensando... Príncipe. O príncipe, príncipe fiel. Eu sou do time do príncipe fiel. Será que vai ter pão nessa casa? Olha, não sei, pelo corpo todo, né? Igual a última dança que a Maíra fez. Estou sabendo. Mas, não sei, eu sou o time Arthur, por ele jogar, né? O bebê bem inteiro, jogar praticamente sozinho. Mas, pensando que ele é forte e a casa já percebeu, acho que não vai dar muito certo. Porque, se ele sair, o pessoal vai falar... Ah, mas aí dá aquela bugada, gera uma polêmica. É, mas eles estão bem espertos. É, vai ser sim. Próximo aqui, amiga. Vou já parar, porque estamos no horário, mas é o último que eu vou falar. É sobre a Silvia Bravanel, que se despediu do Bom Dia e Companhia na última sexta-feira. Foi a última apresentação dela. Já vai tarde. Pois é, né? Antipática, chata. Chata, né? Ai, eu nem sei se as crianças assistiam. Eu, se fosse criança, não assistiria. Gostava muito mais de Maísa. Ah, eu gostava da... E olha que quando tinha Maísa, já era grande. Eu também, eu também. Não, a gente lembra de Maísa, mas teve a Eliana, teve a Jaque. A Jaque. A Jaque maravilhosa da nossa época. Mas ela se despediu e até então também não vai ter mais Bom Dia e Companhia. A reformulação de grade. É, tá tendo um telejornal aí chamado Primeiro Impacto. Eu ouvi dizer que a Globo tá retornando com a TV Globinho. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, se realmente está, né? Mas se pensou assim, ah, Jaque no SBT não vai ter, Globo vai ter. Então vamos aguardar as cenas do próximo. Vamos apurar tudo isso. É, e nessa despedida da Silvia, ela até pediu desculpa pelos erros dela. Inclusive teve um bem recente que tava lá rodando a roleta e ela parou a roleta com a mão. Meu Deus! É, a roleta tem que parar sozinha. Ela até pediu desculpa, se despediu e acabou aí com o Bom Dia e Companhia. Miga Mari, você que é a dona de todos os babados, de todos os boatos, é Silvia Bravanel que tem um namorado treslagoense? Então, já ouvi dizer, já ouvi dizer, não, ela já esteve aqui, inclusive ela tem foto aqui na nossa Lagoa Maior. Ela tinha um crush sim aqui entre as Lagoas. Não sei se ainda continua, mas, né, acredito que até que prove o contrário, o relacionamento está onde? Nossa, mas quem que é o pai? Quem que é o pai que tá onde? O Silvia Bravanel, imagina, quem que é seu sogro? Silvio Santos. Silvio Santos. Então tá. Não, era só isso. Miga Mari, obrigada. Obrigada a você. Te espero aqui quarta-feira, eu ia falar quinta, não, quarta. Quarta. Com o nosso quadro favorito. Mari, help. Tá bom, te espero. Não vai embora pra gente dar tchau juntas aqui na 3. Aqui na 1, o meu beijo super especial pra Loja Estrela, Casa e Decor, a loja que veste a minha casa, todo o meu cenário, vende lá. Dá uma passadinha lá, fica na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa, agora sim, na câmera 3, nós duas juntas. Vamos dar tchau naquele esquema. Naquele esquema. Você não me quebra, hein? Tá bom. 1, 2, 3. Beijo, tchau. Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo.